Então meus queridos, olha só, um vídeo por semana, mais de 30 mil reais por mês com esse canal Dark só modelando. Esse é um dos nichos mais poderosos que tem hoje aqui no YouTube, tá? Por isso que esse canal só faz um vídeo por semana e mesmo assim fatura muito mais de mil reais por dia só fazendo um vídeo na semana e eu vou provar para os amigos aqui. E quem fizer esse canal agora, nesses países que eu vou falar, tu vai conseguir modelar muito rápido e monetizar muito rápido esse canal Dark que eu vou mostrar para os amigos aqui. Tá inédito o vídeo de hoje. No YouTube nada se cria, tudo se copia. Essa que é a verdade, tá pessoal? Tudo usando ali imagens de graça que tu pode pegar aqui no YouTube, do Pixabay, do Pexos.com Tudo imagens que tu pesquisa ali na Google de graça. Mas olha só meus queridos, depois do nosso Café Dark, aí sim eu vou para a tela do meu nó te mostrar esse canal Dark. Só um pouquinho, peraí. Então meus queridos, já está aparecendo para os amigos aí, pessoal. Olha só, esse é um canal Dark do nicho de curiosidades. Isso mesmo, pessoal. Um dos nichos mais em alta hoje aqui no YouTube, tá? É um nicho de curiosidade. São vídeos que chamam a atenção pelo título, que é um pouco mais chamativo, a thumbnail. Então acaba sendo um nicho que tem bastante views, tá? Principalmente, né? Pelo tipo de história contada dentro desses vídeos. Um nicho de curiosidade. Esse é um canal Dark dos Estados Unidos, tá? O último vídeo, olha só, pessoal. Há dois dias atrás, tá? Foi o último vídeo, até a data de hoje foi publicado esse vídeo, tá? Mas olha só, um vídeo de duas semanas atrás pegou mais de meio, quase meio milhão de visualizações. Até a data de hoje, não sei onde é que o amigo está vendo esse vídeo. Olha só, um vídeo de dois dias atrás aí. O que que chama a atenção? Olha só a história ali contada ali. A estranha história das bananas, tá vendo? Até a data de hoje já pegou mais de 20 mil views, um vídeo de dois dias atrás. Depois tem, olha só, esse outro vídeo que chama a atenção também ali, o título. Os fantasmas e eventos sobrenaturais mais famosos da Inglaterra. Claro, né, pessoal? Eu traduzi esse canal para o português, tá? Eu traduzi, se traduzi para o português, vocês estão vendo aí que o nome do canal é Fogo da Aprendizagem, tá? Mas é um canal que eu já traduzi ele para o português, para vocês verem aí. Mas é um canal dos Estados Unidos que está no inglês, tá? No inglês, tá? Vocês estão vendo aí. Pessoal, pegando tudo, essas histórias aqui da Google, que é pesquisado aqui. Inclusive, tu pode pesquisar isso usando ali o chat GPT para contar essas histórias, pessoal. Os vídeos mais em alta desse canal batem mais de 2, 3, 4 milhões de visualizações, tá? Nos últimos 30 dias ele está aparecendo aí no Social Blade aí, pessoal. Olha só, bateu quase 2 milhões de visualizações, de views, só fazendo um vídeo por semana. Quando o canal faz, tá? Essa que é a verdade. Bateu quase 7 mil dólares fazendo um vídeo por semana, tá? Claro, vai ter vídeos ali que é um pouco mais longos, mas tem vídeos também que ali bate a casa dos 10 minutos, 15 minutos de vídeo. Então, é muito fácil. Pessoal, o negócio é modelar, pegar esses vídeos, modelar, pegar, copiar na cara dura, porque não dá direitos autorais se tu fizer a tua edição, tá? Tu só vai pegar o texto, pode até reescrever com outras palavras se quiser, levar para outros países da Europa, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, Emirados Árabes. Tem muito país aí, Nigéria, que está pagando CPM e RPM alto. Pessoal, saí dos Estados Unidos. Poderia modelar até aqui para o Brasil, só que no Brasil, canal de curiosidade, pessoal, paga centavos, tá? De RPM. Então, eu não faria para o Brasil, eu faria para outros países com CPM e RPM muito mais alto, modelando esse tipo de conteúdo. Olha só, por exemplo, esse vídeo de duas semanas atrás aí, que pegou quase 500 mil views, né? Olha ali o título, como é chamativo, os fantasmas mais famosos da América, entendeu? Olha só, pessoal, é muito chamativo esse título e a thumbnail. Então, tu pode pesquisar em sites, artigos, até sobre mais fantasmas, outras formas de histórias sobre fantasmas, entendeu? Não necessariamente desse vídeo, tá entendendo? Nessas horas, a gente tem que ser criativo, procurar as informações, pessoal, copia e cola, modelar aquilo que já está dando certo, que já foi validado aqui pelo YouTube. Esses canais de curiosidade estão sempre em alta. Pessoal, cria dois canais desses para dois idiomas. Em algum momento, a gente vai perceber qual idioma que vai começar a te dar um resultado mais rápido, fazendo um vídeo por semana. Essa que é a verdade, se esse canal faz um vídeo por dia, que não é difícil, essa que é a verdade, pode pegar vídeos mais curtos, com histórias mais curtas. Tu fazer um vídeo por dia, acabou. Eu estou falando de uma receita de 50, 100 mil reais por mês, num canal Dark de curiosidade. Tá, pessoal? Só modelando e copiando. Se eu pegar e multiplicar no Social Blade aí, nos últimos 30 dias, faturou quase 7k, tá? No Social Blade aí, está aparecendo para os amigos aí. Está dando muito mais de 30 mil reais por mês. É o valor mais alto aproximado, porque é um canal dos Estados Unidos. Um canal de curiosidade nos Estados Unidos não recebe menos de um dólar a cada mil visualizações de RPM, tá? Então vai ter vídeos ali que vai bater a casa de 3, 4 dólares a cada mil visualizações. Então é o valor mais aproximado. Se tu dividir ali, dá de 15 mil a 30 mil reais para o mesmo canal desse, fatura, tá? Aqui no YouTube, tá? Só fazendo um vídeo por semana. É porque eu estou fazendo o câmbio da moeda para quem está chegando aqui, meu querido e minha querida. Por quê? Porque o YouTube nos paga em dólar, mas quando a gente recebe na nossa conta do AdSense, vai vir em real. O YouTube faz o câmbio da moeda, por isso que eu estou fazendo ali, né? Se a gente tivesse criado esse canal aqui no Brasil, para qualquer outro idioma, a gente vai receber sempre no real, tá? O YouTube paga em dólar, mas ele faz o câmbio da moeda por causa da nossa conta, que é digital, é aqui do Brasil. Tá bom, pessoal? Olha aí, vamos aproveitar. Honra o segredo agora. É outro. Tá na hora de se aposentar com o YouTube, pessoal. Quem começar agora? Esse aqui é um tipo de canal Dark, pessoal. Que monetiza com um, dois, três vídeos. Essa que é a verdade. Isso aqui dá muita visualização. Canal de curiosidade. Tá em alta. A única forma... Tipo assim, o que dá mais trabalho é a questão da edição, tá? Tipo, colocar ali as imagens de acordo com a fala ali, o texto, tá? É o que vai te dar mais trabalho. Mas no mais, pessoal, para te pegar essas histórias e modelar, já está pronto. É só pegar e modelar e escolher um país com RPM, CPM alto. Pronto e acabou. Manter uma consistência. Pelo menos uns três vídeos na semana, entendeu? Para quem está começando. Isso aqui já é um canal que já está monetizado há dez anos. Então, Leandro, provavelmente o dono do canal já tem outros projetos, entendeu? Por isso que ele faz um vídeo só por semana, tá? Uhra! O segredo agora é outro. Para mais informações, link aqui na descrição do meu suporte, tá? Pessoal, para mais informações também sobre as mentorias, tá? Me procura. Link aqui embaixo na descrição. Beijos, amigos, no próximo vídeo. O segredo agora é outro.